O Náutico joga no sábado pela Série C, enfrenta o ABC em Natal. E Márcio Goiano quer a turma do Timbu marcando em cima, como um quero-quero. Falaremos sobre uma situação tão antiga quanto o futebol. Os quero-queros dividindo o gramado com os jogadores. Às vezes dá ruim para os atletas. O atacante Lelê mesmo quase se lasca. Esse comportamento de marcar território, ser agressivo e não deixar o adversário em paz, é justamente o que o técnico Márcio Goiano tem pedido ao grupo. Com apenas três dias de trabalho ele já passou isso para a gente. E a gente pegou rápido isso aí em relação a começar a marcação desde lá da frente, desde o momento que a gente perde a bola e já dá o bode, já reagir rápido. O Náutico reagiu na tabela depois da última vitória. Passou a lanterna para o Globo. Para isso é cada treino pegado. O último tinha três times em campo, fora os pássaros. A turma sem colete era a equipe titular, mas com apenas nove jogadores na linha. Essa vaga que está faltando é a única dúvida do treinador para a próxima rodada. E está sendo disputada pelos volantes Luiz Henrique e Jobson. Caso Luiz Henrique seja o escolhido de Márcio Goiano, o Náutico vai repetir a escalação da rodada passada. E isso inclui o volante Jonathan e o atacante Ortigoça, que não participaram dos primeiros treinos da semana. Ortigoça estava com um problema no joelho direito e Jonathan com um cansaço muscular. Ambos estão recuperados. Eu acho tranquilo com a volta deles, porque eu acho que quanto mais poder se repetir a equipe, mais entrosado a gente vai ficar. Quanto àquela outra situação, quanto mais se repetir, mais os jogadores vão aumentar a agilidade.